Música 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 Tô ciente Antes da batida, tá ligado? Tipo Música 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 Cachoro E aí galera, RVG Rafa na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem E vambora lá galera Começando aí uma série De vídeos que a gente já pode dizer como Especulações para o PES 2020 No caso aqui Não é especulação porque já é algo certo É A confirmação Do Milton Meite continuar Na narração do PES 2020 Essa confirmação Eu vou colocar aí na tela para vocês agora Através de uma Conversa, né? Pela própria página aí Do Facebook Do Milton Meite Que, mano, ele responde Todo mundo praticamente Conversa com ele lá Qualquer tipo de assunto Ele responde Vou estar mostrando aí para vocês Tá aí galera Confirmação Do Milton Meite, né? Por ele mesmo, né? Vou continuar E gravaremos Este mês Foi o que ele respondeu Ali no Tui No Facebook Foi no dia 10 de março Então Tá rolando as gravações É... Antes de começar aí O vídeo E eu tenho alguma coisa Para falar sobre o Mauro Betting também Eu quero que vocês respondam Uma enquetezinha aí Aqui, ó Em cima aqui, ó Onde está a setinha aqui, ó Vai ficar Uma pergunta Vocês gostam Do jeito que está a narração Do PES Com o Milton Meite? É... Manos Não é criticando o trabalho Do Milton Meite Infelizmente a gente sabe aí Que O PES Na parte da narração Na edição ali Todo ano É bem sofrível Isso Já tinha o Silvio Luiz, né? Que já comentava isso Falava que Na edição ali É... Ficava muita fala Que Que eles não adicionavam Ficavam algumas favas Que eles sabiam Que estava estranha Mas não corrigiam É aquele velho problema De, mano Parece que faz o serviço Correndo É... Esse é o terceiro ano Do Milton Meite Então, provavelmente Pelo que rola Dos contratos da Konami Os contratos da Konami A maioria das vezes São sempre de três anos, né? Então, pode ser aí O último ano Do Milton Meite Como narrador É... Creio eu que vai continuar Creio eu que vai continuar Eu, sinceramente Eu acho A narração do Milton Meite Do Mauro Betting Nessa edição do PES Chata, galera Chata Em muitos momentos O jogo fica com silêncio Não tem nenhuma narração Em outros momentos A narração Só joga você Pra baixo Entendeu? É... É um tipo de narração Que ela fica muito Quando... Contra Quando você está perdendo É... Então... E muitos erros Às vezes o jogo está 0x0 O cara dá um chute Perde um gol E ele fala Poderia ter... Poderia ser o gol Da virada Então você vê Que é erro de edição Do próprio jogo É... Inclusive, né? Pra quem não sabe Mudar aí É só você aqui Em configurações Do sistema E... Nas configurações Do sistema Você vem aqui Em idioma Ó... E nesse momento A gente tem No PES 2019 Esses tipos de narração Aqui Esses tipos de narradores O espanhol Argentino Que é muito bom A narração espanhol Argentino Eu tenho que admitir O do Chive Eu uso O do Milton É... É... Espanhol do México Francês Inglês E... O famosíssimo Japonês Manos Eu uso A do Milton Mate É... Normalmente Eu nem escuto A narração Porque o monitor Que eu jogo É um monitor Sem... Sem caixa De som Então a maioria das vezes Eu não escuto Mas eu tenho que admitir Que quando eu estou fazendo live Que eu deixo a narração Pra galera poder escutar Pra ficar um sonzinho De fundo Realmente a narração É um tanto chata É um tanto massiva E com o Silvio Luiz Demorou Demorou até que muito tempo Pra gente enjoar Da narração do Silvio Luiz Mas... Esse... 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 Esses anos aí Com o Milton Leite Tá bem complicado Mano Eu vejo aí Que muita gente Simplesmente não gosta Velho Não gosta Muita gente Usa a narração Inglês Narração Espanhola Mas não usa A narração Brasileira Então deve ter Alguma coisa de errado Fica a torcida Isso aqui não é um vídeo De hype Eu vou já Deixar desde Esse primeiro vídeo Sobre o PES 2020 Que eu estou fazendo Não compre o PES Na pré-venda Se você tiver Alguma dúvida Se você está Passando raiva No PES 2019 Não compre na pré-venda Você comprar na pré-venda Você dá a entender Pra Konami Que ela está No caminho certo E mano Não está O PES vem piorando Drasticamente Há alguns anos Está muito complicado De jogar PES Está estressante Muito estressante Então não compre Na pré-venda Ok Sobre a narração Vamos torcer Vamos torcer Porque é mais um ano Eles vão adicionar Algumas falas E tomara Que a equipe de edição Façam essas falas Ficarem bem distribuídas No jogo Igual eu falei Cara tem momento Do jogo Que eu já peguei Assim que eu estou observando Fica uns 10 minutos Do jogo Sem ter nenhuma narração Muito jogo Muito lance Que cara É cruzamento E fala Que foi um passe Rasteiro Entendeu Tem muito erro De edição De colocar o lance Certinho Com a narração Tem muito erro Sobre isso É Aproveitando Aí também Eu quero mostrar Aqui O Mauro Betting Acabou Recentemente Aí né Pra quem não está ligado Aí Teve o falecimento Do jornalista esportivo O Roberto Avalone Que tinha um bordão Que acho que a galera Vai lembrar aí Que era aquele bordão Parem as máquinas Você já deve ter ouvido Esse bordão Em algum lugar E manos Deixa eu colocar aqui Pra vocês Lá no meu Twitter Tá aqui Tá aqui Eu postei lá no meu Twitter Uma foto do Mauro Betting Entrevistando o Roberto Avalone Esse é o Roberto Avalone Esse cara aqui Foi muito importante No meio esportivo Aí Cara Ele Na época Que era sem internet Ele era um cara Que mano Deu aula aí Pra grandes jornalistas De hoje em dia E pô Um monte de cara aí Idolatra ele Mas realmente Ele era muito bom E o Mauro Betting Em um programa Mais 90 Eu vou deixar o áudio Aí do programa Pra vocês verem O que o Mauro Betting Falou sobre o Avalone E ele Que soltou Acabou soltando aí Né Nessa gravação Desse programa Mais 90 Sobre o que pode vir aí De coisa nova No PES 2020 Escutem Eu tô gravando O PES 2020 Que máscara Não Mas é bacana É o seguinte Tu falou do que Jamais Homenageando você Principalmente ao Roberto Avalone Vai ter uma fala E eu quero fazer outras também Quinha? Não Baseado no Roberto Avalone Porque é uma fala Que eu vou falar Viva Então ele fala aí Que ele vai tentar Vai pedir pra Konami Provavelmente Pra adicionar essa fala Creio eu que Essa fala Que ele tá Dizendo aí É esse bordão Do Roberto Avalone Que era Parem as máquinas Ele vai Não sei se a Konami Vai autorizar Essa homenagem E caras Eu postei Falei que seria legal E tudo mais Até porque Por tudo que o Roberto Avalone Era E entre umas pessoas Que curtiram a foto Que eu postei Vocês podem ver aqui Tá o próprio Mauro Betting Então Pô É legal É legal Trazer esse tipo aí Ele falou que vai tentar Adicionar mais coisas ainda O Mauro Betting Mano Que pô O Silvio Luiz Saiu do jogo E o Mauro Betting Continua Então Ele é um cara Que pode passar Um feedback Legal Pra Konami É Galera Troca ideia Com ele Nas redes sociais Também É uma forma Da gente pedir Eu mesmo Já pedi Muitas vezes Foi legal Ô Mauro Betting Fala pros caras Editar melhor Mano Às vezes Você tá chegando No gol Pra chutar O cara Fala que tá Cruzando Na narração Aí ele Inclusive Uma vez Me respondeu Falando É realmente Isso aí É um erro Lá Da parte Da edição Que acaba Saindo dessa forma Aí A gente já Criticou isso A gente já Conversou Aí fica aquele papo De que Vai tentar melhorar Para as próximas edições Mas é isso galera Um dos primeiros vídeos Trazendo informações Sobre o PES 2020 Já fica preparado Aí Teremos Mauro Betting E Silvio Luiz Opa Silvio Luiz não Milton Leite Silvião já era Silvio Luiz já ficou Pra trás Na época do PES Eu sinceramente Eu acho muito legal O Milton Leite Mas infelizmente No jogo Você vê Que é uma falta Um pouco Do trabalho Da edição E tudo mais Vamos esperar Vamos esperar Aí PES 2020 Sem hype Não quero trazer Hype nenhum Nos vídeos Não vou trazer Desde o PES 2000 E esse próprio PES 2018 E o 2019 Eu sempre falo Pra vocês Não comprem Na pré-venda Espero a galera Do YouTube Tem muito canal De YouTube Baking Mano A gente É obrigado A comprar O PES Pra trazer Pro canal Porque é o foco Do canal Então espera Espera a gente Trazer anávises Anávises Do último PES Aí Eu recomendei Pra vocês Foi Mano Espera Espera Porque aparentemente Não é isso Tudo Só A única coisa Que eu disse Era o seguinte Galera Pra você Que sempre Comprou PES Você Tem que Comprar O PES Desse ano Porque É o PES Feito Pra nova Geração Então Não é Que eu Tava Hype De vocês Comprarem Era uma Forma De pensamento Manos Porque Pô Você comprou O PES A vida Inteira E esse Ano Que o PES Fez Exclusivamente Pro PS4 Pro Xbox One Entenderam Não fez Pra antiga Plataforma Ou seja Não teve Que Capar Alguma Coisa Do jogo Era Obrigação Manos Mas Agora Não A gente Infelizmente É uma Das piores Versões Do PES É o PES 2019 Eu tenho Que admitir Vamos ver O que vem Qualquer notícia Informação Fica ligado Não me esquece Segue lá No Twitter É muito importante Vocês seguirem Lá no Twitter Eu coloquei Esse tipo De postagem Esse tipo De informação Acho muito Legal Se conseguirem Se o Mauro Bete Conseguir Adicionar Esse bordão É uma Coisa Que eu acho Que a comunidade Curte É uma Homenagem Legal E vamos Torcer Para a galera Da Konami Manos Editar direitinho Porque Fica muito Fica muito Aquém A narração Brasileira Das outras Narrações Que tem No jogo Principalmente A espanhola Da Argentina Todas as outras Narrações A gente escuta Mesmo a japonesa Que a galera Não entende Nada Mas a narração Brasileira Fica bem Abaixo Do que deveria ser Porque Milton Leite É um monstro Da narração Fechou? Não esquece De votar Estou perguntando Para vocês Na enquete Se vocês gostam Ou não Começando Aqui pelo Salve Do Marcão Salve Salve Marcão Sempre dando Que moral Edsonzeira Vou evoluir O Fred Valeu Cachoro Tamo junto Manda um salve Para mim Deixa um salve Para mim Tá mandando Salve Aqui galera Videozinho De dica De como Como evoluir Seu jogador Rápido Muita experiência Mais de 3 mil De XP Por jogo Dá uma olhada Para você Que perdeu Esse vídeo Tamo junto Edsonzeira JP O nosso João Paulo Da Silva Salve Salve JP Tamo junto Valeu Pelo like Nada de memória Nosso mito Dos jogadores Em destaques Sempre ajuda Muito Sempre está participando Das vibes Valeu JP Opa Valeu nada de memória Tamo junto JP já foi Manquinho Sempre aí Com a gente Também Dando aquela moral Valeu Marquinhos Esvanzeira Como ele diz Salve seu puto Tamo junto Esvan É nóis Molecote Adriano Souza Mandando aquele salve 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 Aqui também Salve salve Tamo junto Adriano Falando lá Da dica Dos preparadores De XP Tá muito bom Essa semana Tá acabando Viu galera Aproveitem Jason Jason Neres Esse é VIP No salves Salve Jason Davizeira Como eu digo Aqui O torcedor oficial Do Cruzeiro Aqui no canal Tamo junto Davizeira Igor Ruiz Na área Também Mandando aquele salve Lucas Daniel É nóis Salve salve Luquinha Evoluindo Dead Jam No máximo Tamo junto Luca E fechando E fechando com ele Guilherme Guilherme Leonel Mandou um salve Cachoro Tamo junto Guilhermeira E é isso Meus manos Finalizando o vídeo Por aqui Espero que tenham gostado Deixem aí Nas opiniões De vocês Se vocês gostam E cara Comenta aí também Qual é a narração Que você costuma usar No jogo Velho Deixa aí também Fechou Tamo junto Vou finalizar o vídeo Por aqui RVG Rafa Valeu Falou É nóis Fui Matilha Tamo junto Valeu Tô ciente Antes da batida Tá ligado Tipo Ah 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 Cachoro Ah Cachoro Ah Ah Cachoro Ah Cachoro Ah Ah Cachoro Ah Cachoro Andra e focar suave Dá um jet de cap Mola C